Três pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre duas mortes na manhã dessa quarta-feira. O caso foi registrado em Caratinga. Segundo a polícia, o acidente foi provocado por descumprimento às leis de trânsito. É o que diz a polícia, né? E a polícia tem habilitação para falar isso, né? Ô Miguel, você vai contar para a gente agradecer o Edson Simões pela sessão das imagens? A gente viu as imagens ali, Miguel? A gente que vê a imagem, a gente acaba acostumando a analisar a imagem, mas, em se tratando de um acidente, a gente não tem muita expertise para opinar, né Miguel? O que é que o boletim de ocorrência conta para a gente aí? Boa tarde! Naquela hora eu esqueci de cumprimentar, rapaz, perdão. Boa tarde novamente, Nico. Olha o seguinte, o acidente foi por volta das seis e meia da manhã na Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça do Relógio, na região central de Caratinga. Segundo a ocorrência, testemunhas contaram que um dos condutores avançou o sinal vermelho na rua Benedito Valadares e atingiu a motocicleta com dois ocupantes que vinha na rua José de Paula Maciel. Com impacto, as motocicletas caíram e os ocupantes também caíram no chão. A informação é a seguinte, que o condutor que avançou o sinal sofreu uma fratura exposta em uma das pernas. Já os outros dois ficaram levemente feridos e foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Caratinga. Por causa do acidente, o trânsito ficou um pouco complicado, ficou lento. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. Nico Médio, este acidente também, se a gente analisar bem, tem outra agravante. Porque se realmente for comprovado que o condutor avançou o sinal vermelho, no caso aí ele vai ser multado. Porque pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, é infração gravíssima. A perda de sete pontos na carteira e uma multa de R$ 293,47. É, e você está falando até do ponto de vista da lei, né Miguel? Que deveria ser respeitada, né? O Código de Trânsito Brasileiro já não é novo, né? Já está aí no ordenamento jurídico já há um bom tempo, né? Todo cuidado nos trânsitos é pouco, gente. Seja nas estradas, seja nas rodovias, né? Estrada de chão, asfalto, cidade. Ainda mais com chuva, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, viu Miguel?